Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? É o senhor Lula? Lula? Então tá bom, aqui ó, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério, tá bom gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula, tá bom? Beleza então gente. Na verdade ele fez a entrega, disse que era a última e se negou a fazer as próximas por ela votar no Lula. Mas aí gente, depois da grande repercussão, se viralizou no Instagram, nas redes sociais, na grande internet, uma repercussão inclusive negativa, Cássio ele tentou se retratar e aí ele gravou um outro vídeo dizendo estar arrependido. Tô Cássio, tô aqui pra pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo, estou muito arrependido, Eu faço mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego pra morador de rua e inclusive pra essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu tive, eu tô muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. É uma infelicidade. Agora Lula usou as redes sociais pra se solidarizar com a dona Ilza, que aparece ali no vídeo recebendo a última marmita. E ele escreveu que negar ajuda pra alguém que passa por dificuldades, por divergência política, é falta de humanidade. Ontem à noite o ex-presidente compartilhou uma nova postagem mostrando que Ilza tem recebido ajuda e colocou que amor e solidariedade vão vencer. Tá aí. Agora Rafael, o bolsonarista, vamos dizer assim, o empresário, talvez ele tenha que, né, que era o lacrar fazendo uma crítica social, acabou caindo numa situação de humilhação diante de uma pessoa que passa por necessidade. E realmente foi uma infelicidade bem complicada. Uma grande infelicidade, né, e hoje tudo tá partidarizado, né, obrigado pela ajuda, porque às vezes não sai. Muito obrigado, Oséias. Até a marmita, né, até a caridade, até a solidariedade. Doutor Nabson, esse cidadão foi muito infeliz, né, e a imprensa também gosta de usar de maneira pejorativa, né. Ah, é o lulista, é o bolsonarista, é o comunista, é o taxista, é o eletricista. Essa atitude, doutor Nabson, o que o senhor achou dessa atitude? Olha, o Rafael e o Zezé, é absolutamente reprovável, né, é absolutamente reprovável a conduta dessas pessoas se apropriarem, assim, da necessidade econômica que as pessoas estão passando nesse momento de crise que o Brasil atravessa, né, nesse momento de fome de muita gente. Nós temos uma quantitativa de pessoas no Brasil passando fome séria, assim, é reprovável a atitude dele, né, mas eu penso que isso daí é uma reprodução do que o presidente sempre faz cotidianamente. O autor maior, né, do Brasil, que é o presidente da república, que as pessoas se espelham, né, ele reproduz, ele tenta passar cotidianamente esse ódio pra população. Então, infelizmente, essa pessoa aí, lamentável, reproduziu o que o Bolsonaro faz, ou seja, ele tenta desqualificar as pessoas, né, ou seja, se não votar nele, não vai ter alimentação. É muito triste e reprovável essa conduta aí desse senhor. O Zezé, Zorão. Rafael, eu concordo, né, eu acho realmente, assim, uma atitude, na minha avaliação, até eu diria asquerosa, né, assim, faltou ali muito, empatia, discernimento desse senhor em relação àquela senhora, eu acho que não há como a gente aprovar uma ação como essa. Agora, é preciso a gente ressaltar também, e eu acho que todos nós estamos unidos em repudiar essa situação, né. Agora, é preciso chamar atenção, Rafael, pra um fato, o PT, a Gleisi Hoffner, a esquerda e boa parte da imprensa, eles pegam um caso como esse, que a gente sabe que é evidentemente um caso isolado, e tentam generalizar isso aos bolsonaristas. Tentam dizer que os bolsonaristas são todos como esse homem. Isso é injusto, né, inclusive em relação ao próprio presidente Bolsonaro, porque quando alguém diz que o presidente Bolsonaro despreza os pobres, isso também não tem nenhuma relação com os fatos. O presidente Bolsonaro é hoje, por exemplo, quem está pagando às pessoas um auxílio Brasil de 600 reais, os pobres, né. Enquanto o Lula pagava auxílio de 150, 180 reais, o Bolsonaro hoje paga de 600, né. Então, ou seja, e há 20 milhões de pessoas, você sabe disso, são 20 milhões de brasileiros hoje que recebem o auxílio Brasil, que é um socorro emergencial que o governo Bolsonaro tem providenciado essas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, querer dizer que o presidente Bolsonaro despreza os pobres é algo completamente desconectado da realidade, mas nós temos que sim repudiar a atitude desse senhor. Muito bem, por que, doutor Napson e José Esvarão, essa situação hoje acontece, né, determinada pessoa toma uma atitude errada, como foi nesse caso, repugnante. E a imprensa, né, e eu sou da imprensa evidentemente, sempre diz, bolsonarista fez isso, lulista fez isso. A gente não tem também responsabilizar o indivíduo e não a figura maior, na sua visão, doutor Napson? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, é do Ciro, porque daqui a pouco, né, vai chover e vão dizer que a culpa é do Bolsonaro, né, vai ter um furacão aqui no Brasil e vão dizer que a culpa é de determinado político, isso é certo? Olha, Rafael, nós temos que tratar com fatos objetivos, fatos objetivos é esse que aconteceu aí, que infelizmente é uma pessoa que reproduziu uma conduta reprovável, né, uma conduta que o senhor presidente da República cotidianamente ele reproduz, né, infelizmente, lamentavelmente. Não tem senso de solidariedade. Se o bolsonarista fizer o bem também, então a culpa é do Bolsonaro, nesse caso? Se for, olha, eu não vejo, né, qualquer atitude que o Bolsonaro tenha feito de bom, eu queria só me até... Ele não tem nenhuma virtude na sua visão? Não, na minha visão, absolutamente não, pelo contrário, pelo contrário. Eu queria até mencionar uma fala que o José relatou, Bolsonaro não deu nada, Bolsonaro é presidente da República, né, é isso que eu estou tentando desmistificar aqui, ele está se apropriando de um bem público, né, esses 600 reais não é de Bolsonaro, isso é do Estado brasileiro, nós temos uma instituição, essas pessoas querem confundir, como fez no 7 de setembro, se apropriar dos bens públicos para dizer que é seu, negativo. Isso aí são impostos que nós pagamos, que eu pago, que o meu oponente ali de ideias paga, né, então o Bolsonaro não deu nada para ninguém. Aliás, e principalmente é necessário dizer, esse auxílio só foi criado por pressão tradicionalmente da bancada da esquerda, da esquerda brasileira, Bolsonaro sempre foi contrário a qualquer tipo de auxílio, né, sempre debochou das pessoas receberem auxílio, né, Bolsonaro foi contra qualquer tipo de auxílio na sua história. Então, assim, ele não deu nada, absolutamente. Isso são impostos do povo brasileiro que é passado para as pessoas. Doutor Napson, essa é uma maneira que a gente tem de olhar os fatos e, de fato, em certo sentido você tem razão quando diz que o governante não dá nada para ninguém porque, de fato, ele não está tirando do bolso dele, ele está pagando com recursos públicos, isso é verdade. Agora, quando a gente diz que o Bolsonaro deu, nós não estamos falando nesse sentido de que ele tirou dinheiro do bolso dele e deu, nós estamos falando que ele, como presidente da República, fez uma escolha de uma política pública com recursos públicos para atender a população. E se nós formos levar o seu argumento ao pé da letra, então o próprio Lula também não pode ser responsabilizado pela criação do Bolsa Família. Você concorda comigo, então, que o Lula, as pessoas não podem dizer que o Lula integrou ou criou o Bolsa Família e deu para a população? Então, você concorda com esse argumento também? Eu sou uma pessoa favorável a programas de Estado, ou seja, programas que estão na Constituição, que estão na lei e que não passam, como é o caso desse aqui que o Bolsonaro alegou que o criou e só vai até dezembro. Absurdo. Ou seja, uma compra de votos absurda. Nós temos que fazer programas, sim, sociais, que são perenes, que duram, os candidatos passam e esses programas ficam. Então, são programas de Estado. Você está dizendo... Nós precisamos lembrar disso. Você está dizendo... Não podemos criar programas absolutamente transitórios, dizer personalíssimo. É como aquela... Se apropriar do verde e amarelo em colocar em programas pessoais. Olha, Bolsonaro fere o princípio constitucional que proíbe o gestor de passar um programa dele, dizer que esse programa é dele, o programa é do Estado. Então, nós temos que vedar isso. Nabo, você disse que esse programa é compra de votos, esse auxílio emergencial que o governo está concedendo à população. Agora, até onde eu sei, os parlamentares do PT votaram a favor desse auxílio emergencial, não foi? Agora, recentemente? Então, você está tentando dizer que os parlamentares do PT votaram a favor da compra de votos, é isso? Olha, como eu disse, José, eu sou favorável a programas de Estado. A bancada do PT ou a bancada do PL que votou a favor desses programas e, na verdade, a bancada do PT, quando votou a favor desse programa, quis que ele fosse um programa de Estado e não transitório. Então, assim, eu acho que você está equivocado nessa parte, né? Não, não, eles votaram a favor do transitório. Se eu estivesse lá na banca, se eu estivesse lá no Congresso, como se você estivesse, eu tenho certeza. Se o Rafael estivesse lá, nós teríamos que defender programas de Estado e não programas transitórios, como é esse aí, que tem um caráter meramente eleitoreiro. Mas, felizmente, eu creio que a população não vai cair nessa armadilha e não vai eleger uma pessoa que defende armas, não defende alimentos na mesa dos brasileiros. Olha só, eu acho que, mais uma vez, o doutor Nados está agindo com completa incoerência. Os parlamentares do partido que ele apoia, que ele defende, fizeram exatamente o que ele está criticando, né? E eles não votaram a favor desse auxílio emergencial perene, não. Eles votaram com prazo, o PT votou a favor de que fosse até o fim do ano. Agora, já existe um compromisso do governo Bolsonaro, avalizado pelo ministro Paulo Guedes, de esse benefício permanecer a partir do ano que vem. Você sabe disso, né, Rafael? Então, só para esclarecer a nossa população, porque ele disse que vai acabar no fim do ano, realmente existe uma lei que determina que esse projeto, que esse benefício seja finalizado até o fim do ano. Mas já existe também um compromisso público do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, de que esse programa vai continuar a partir do ano que vem.